Gente, eu acho que vocês já viram que eu gosto de plantinhas, né? Gosto de pássaro, gosto das coisas da natureza, né? Então, assim, eu resolvi hoje fazer um dia com vocês, certo? E eu espero que vocês gostem. Eu vou fazer uma... Vou usar alguns descartáveis, certo? E vou fazer uns bebedouros, comedouros, certo? E um regador para minhas plantinhas e enfeitar mais o meu jardim, né? Enfeitar mais o meu jardim. Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo, gente, clica no joinha, tá certo? Ativa o sininho, quem chega agora e ajuda o canal a crescer. Conto com vocês, tá certo? Então, bora lá comigo! Então, gente, tá aqui. Eu vou começar o passo a passo com vocês, tá certo? Aqui eu tenho três garrafas descartáveis. Essa aqui é de iogurte, tenho uma de água sanitária e tenho essa de amaciante. Vocês podem usar também outros tipos de garrafa, tá certo? Eu vou usar aqui também três tampinhas de sorvete, porque eu vou fazer a decoração nas garrafas, certo? E bora lá comigo, passo a passo. E aí 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 E aí